Põe a mão na cabeça, tá, senhora? Abre a perna. É, aqui a gente tá vendo que tem um tablete, outro tablete, e nas costas também tem mais dois tabletes, um em cada perna. Aqui na barriga, senhora, também tem uma coisa? Não tem nada? Ela apresentou um nervosismo que não é característico de uma pessoa que às vezes tá vindo visitar um familiar ou tá viajando a trabalho e você levantou a suspeita da equipe, né? Quantos tabletes tem aí? Não, eu não sei, nossa. Quem que colocou isso em você? Oi? Minha cunhada. Mas você não sabe o que que é? O que que ela falou? Que era café. Pra quem que você vai deixar esse café? Não sei, ela não falou pra quem que era. Falou que ela vem pro Campo Grande. Você ia ganhar quanto por isso aí, nesse transporte? Oi? Quanto você ia ganhar pelo transporte? Nada. Você tá levando isso aí de graça?